Hum, a Covid-19 continua fazendo vítimas entre os famosos brasileiros. Faleceu hoje o ator Edson Montenegro, de 63 anos, famoso por sua participação em Cidade de Deus. Curte, comenta, compartilha. Bloco Social Notícias começando. Oi, gente. O ator Edson Montenegro, de 63 anos, famoso por sua participação no filme Cidade de Deus, morreu por complicações da Covid-19 neste domingo 21. A informação foi confirmada pela filha Juliana Tavares no Instagram. Meu pai descansou. Em nome de toda a família, obrigado por toda a corrente do bem, de oração e toda a energia positiva que emanaram de Ciela. A cantora Karen Rios, uma das grandes amigas de Edson, foi uma das primeiras a lamentar no Instagram. Parece que elovei uma pancada na alma. Tá muito difícil escrever. Vai com Deus, meu pai de mentirinha. Você vai fazer muita falta, declarou a cantora. Na última quarta-feira, 17, Edson estava numa UTI do Hospital Paulistano, na Bela Vista, em São Paulo. Chegou a ser entubado. Em entrevista para a coluna da Patrícia Cugutti, do jornal O Globo, neste sábado 20, Leonardo Tavares, filho de Edson, disse que o pai foi internado duas semanas depois de ser contaminado, o que fez com que 55% dos pulmões ficassem comprometidos com a doença. Eles explicaram que isso é apenas um número. Chega gente com 15% do pulmão comprometido e acaba não resistindo. Vários famosos continuam mandando mensagens e, claro, que a gente lamenta que o número de mortos no Brasil, infelizmente, só aumenta entre anônimos e famosos. Curte, comenta, bloco social notícias.